Fliperama Portátil e Jogos Retro é na raspgames.com.br Se tem uma coisa que ganhou o mercado como mais ou menos de uma maneira explosiva Foram os Battle Royale Primeiro começou nos computadores, os Battle Royale surgindo Veio aí Fortnite, PUBG e mais um monte de coisa E o Apex Legends também E de repente explodiu nos mobile e tá bombando absurdamente com todo mundo jogando E tendo milhares e milhões de visualizações no YouTube, Twitch e tudo mais Então agora tem uma novidade que é o Apex Legends Mobile que vai chegar Dentro desse ano vai chegar, no final desse mês já vão começar os testes dos betas Segundo o diretor do jogo E no Brasil a gente não sabe quando vai começar isso ainda Mas pelo mundo vai começar no final do mês E logo logo acredito que nesse ano, nos próximos meses já deve ter as versões lançadas Pra galera jogar abertamente do beta ou até da versão finalizada do Apex Legends Mobile Então é mais um jogo que vai fazer sucesso com certeza Assim como faz o Free Fire agora, que tá bombando absurdamente Então o Apex Legends tá aí pra pegar uma parcela, uma fatia desse mercado Então seja bem-vindo aí pros mobiles também, Apex Legends Game Over